Olha só quem tá aqui hoje, gente, querendo aparecer no vídeo. É ele, é o primeiro que quer ficar comigo hoje, gente. O que eu posso fazer? Olá, pessoal! Tudo bem? Bom, amores, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre... Você é coisa mais gotosa do mundo! Mentira, não, gente. A gente não vai falar. Ele tá falando. Não sei se vocês estão ouvindo o barulhinho. É ele. Ele tentando se expressar. É coisa mais gotosa. Gente, a gente vai falar sobre um assunto que vocês me pedem muito. Que é cuidados com a pele, né? Minha rotina de cuidados com a pele noturna, da manhã, enfim. Eu confesso pra vocês que é um tema que eu não gosto muito de trazer. Porque, assim, gente, eu uso alguns produtos que são manipulados. Então, nem todos os produtos que eu vou falar aqui pra vocês hoje vocês vão realmente, de fato, conseguir comprar, né? Vocês terão que procurar um médico pra fazer a fórmula de vocês. Enfim, mas eu resolvi, depois de muitos pedidos e como eu tive recentemente no meu dermatologista e a gente trocou bastante coisa do que eu tô usando eu resolvi contar pra vocês. E aí eu resolvi que eu vou fazer mais vídeos assim a pedido de vocês. Então, hoje vocês vão conhecer aí todos os produtinhos faciais que eu tô usando. Principalmente pro controle de espinhas que é o que eu mais tenho tido no momento, né? Espinha, vocês sabem que eu venho reclamando disso. Tem tempo, mas eu tô tratando pra parar de ter, né? Então, antes da gente começar esse vídeo tu já dá like no vídeo pra mim pra ajudar no crescimento do nosso canal. E é assim que o YouTube entende que você gosta dos vídeos e ele te manda mais notificações, tá certo? Também te inscreve aqui abaixo, tô novo por aqui, se tu gosta desse assunto e você quer ver mais sobre isso. E também me acompanha nas redes sociais. É tudo Letícia Rodrigues Blog. Passa lá! Então, meus amores. Bom, gente, eu utilizo todos esses produtinhos aqui, né? Tem bastante coisa, parece assim que é mil coisas. Tem comprimidos, tem... Enfim, vocês vão ver tudo. E vamos começar falando de tirar a maquiagem, né, gente? Tirar a maquiagem é muito importante. Todo mundo aqui que acompanha o meu canal provavelmente já sabe disso, que eu já falei sobre isso outras vezes. E, gente, eu utilizo lencinho umedecido, mas o que eu mais gosto de usar é água micelar. Eu tenho duas aqui que atualmente eu uso. Uma eu comprei na viagem, que é essa aqui da Garnier. Eu utilizo bastante essa daqui. Ela é muito boa, assim, funciona super. Só que essa daqui você não encontra muito aqui, né? Então, eu trouxe uma outra opção pra vocês que eu também uso, que é essa da Bioderma. Essa da Bioderma tem de dois tipos. Essa daqui, que é... Acho que é pra peles... Se eu não estou enganada, pra peles sensíveis. É, ó. Peles sensíveis. E tem uma outra que acho que é pra... Não me lembro. Não lembro, mas tem mais uma versão dessa da Bioderma, que também é bem legal. Essa daqui é a que mais funciona na minha pele, então eu gosto bastante. E assim, gente, as duas são muito boas. Eu prefiro água micelar pra poder remover, né, a maquiagem do rosto. Há o lencinho umedecido. Eu acho o lencinho muito prático e quando eu tô com preguiça, é ele que eu uso. Mas, no geral, ele acaba tendo um pouquinho mais de óleo do que a água micelar. Então, o meu preferido de verdade é esses doisinhos aqui, que eu uso bastante, como vocês podem ver, né? E, assim, gente, mas eu vou ser bem sincera, muitas vezes eu nem preciso usar eles, porque quando eu chego, por exemplo, no meu dia a dia, eu tô usando bem menos produto, que eu já contei isso pra vocês, né? E aí, quando eu chego em casa do meu trabalho, quase já não tem mais maquiagem no meu rosto. E eu não fico reaplicando, gente. Eu só reaplico o batom, o restante eu deixo sair mesmo, porque à noite já tem menos coisa pra remover da pele, sabe? Então, muitas vezes, essa pequena maquiagem que eu ainda tenho sai no meu banho mesmo. Então, não precisa que eu passe, necessariamente, a água micelar, tá? O segundo passo, né, amores, é remover no banho, lavar a nossa pele com um sabonete facial. Eu uso dois, eu uso um manipulado e um que não é manipulado. O que não é manipulado é esse aqui da Eudora. Os nomes eu vou deixar tudo aqui pra vocês, tá, gente? Porque eu sei que é difícil decorar, então vou deixar tudo aqui e deixarei também no box de informações os que você pode comprar em farmácia, enfim. Esse aqui da Eudora é o de limpeza revitalizante, o Shmuma Facial. Ele veio na minha caixinha da... Acho que da The Beauty Box no mês passado. E assim, gente, eu gosto muito dele, ele deixa a minha pele super sequinha e bem limpinha. Não é sempre que eu tô usando ele, eu intercalo, cada dia eu uso um, tá? Porque o meu dermatologista me indicou esse outro pro cuidado das espinhas, que ele é de camomila, azuleno e o sabonete perolado. É uma embalagem formulada, a minha tá quebrada, ignorem. Gente, é uma embalagem formulada, então você não vai conseguir comprar com facilidade, você tem que procurar o seu médico pra ver com ele se esse produto aqui é o mais aconselhado pra você, tá? O que eu estou fazendo aqui é mostrar pra vocês o que eu uso, mas é claro que, por exemplo, se você tiver pele com espinhas e estiver indo no seu médico e não estiver adiantando, pergunta pra ele a respeito dos produtos que você está conhecendo, e esse produto? Como é que eu posso fazer um manipulado com ele que dê resultado pra mim? Se realmente vai dar resultado pra sua pele? Então, é algo pra você questionar realmente o seu médico. Gente, eu sou muito chata com isso. Quando eu pego um remédio do médico, eu sempre leio a bula, eu procuro saber o que que é, se realmente eu acho que vai dar efeito. Não sou médica, mas eu procuro saber se o que eu estou usando tem realmente a ver com aquilo que eu estou, né? Se realmente vai dar resultado pra minha pele, porque às vezes a gente gasta um dinheirão e não tem o resultado almejado, né? Então, eu estou usando esse aqui que ele tem extrato de camomila e azuleno e ele tem propriedades calmantes pra pele. Ele ajuda a deixar a pele mais calma, menos vermelha, vamos botar assim. É muito bom, camomila é ótimo pra pele, gente. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, eu adoro. Eu já tinha usado essa versão do azuleno que eu chamo de azuleno, só azuleno, mas ele tem essa, ele não tem um nome específico, né? Porque produto manipulado ele vem com várias quantidades de várias coisas, ele não tem um só nome. Então, eu gosto muito desse aqui, eu já tinha usado outras vezes, sempre me deu resultado muito bom. E é claro, né, gente, que tratamento de espinha não é algo que você vai começar hoje e amanhã você já está livre de todas elas. Esfoliante facial, amores, eu tenho usado uma vez por semana e eu estou usando esse aqui da Eudora, que é o de esfoliação renovadora. É esse creminho branco aqui. Ele é da Eudora, ele não é caro, essa linha da Eudora é muito boa e não é cara. E assim, gente, é um esfoliante bem legal, ele tem partículas não muito fininhas, ele esfolia, mas não tem muitas partículas, como é que eu vou dizer para vocês? Ele é leve, ele não chega a ser aquele esfoliante muito power, sabe? Mas eu acho ótimo, porque como eu estou com uma pele cheia de espinha, se eu usar um para esfoliar muito, eu só vou machucar as minhas espinhas e aquilo só vai criar mais machucadinhos e ficar tudo mais vermelho. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você vai usar na sua pele quando você está nessa época de muita espinha. Qualquer coisa que você acha que pode ser bom, ela pode prejudicar mais ainda a sua pele. Depois que eu lavei o meu rosto, amores, eu estou tendo que usar um produtinho logo após, tá? Ele é um produtinho líquido, é um produtinho também de farmácia e também foi indicado pelo meu dermatologista, que é essa solução aqui da SkinCeuticals. Acho que é esse o nome da marca SkinCeuticals. Ele é o Blemish Age Solution. É uma solução anti-oleosidade renovadora. Remove o excesso de resíduos, reduz a oleosidade, descongestiona os poros, uniformiza o tom e o relevo da pele. Ele, gente, arde um pouquinho quando você passa se você estiver com machucadinho. Mas ele é muito bom. O meu já está por aqui, ó. Eu tenho usado muito. Ele deixa a pele sequinha. Mas nada, gente, que resseque demais, tá? Eu até acho isso importante falar para vocês porque às vezes a gente está achando que está ressecando demais e que está sendo bom para a nossa pele e não está. A gente chegou a comentar quando eu fui no meu dermatologista. Eu comentei com ele sobre até o uso... É uma observação que eu vou aproveitar para fazer aqui com vocês sobre o uso do Rokutan, que é uma solução rápida mas que prejudica outras coisas no organismo. E assim, gente, não vale a pena, tá? Eu quis entrar nesse mérito porque muita gente fala do Rokutan e fala como, assim, como se fosse a cura milagrosa. E como eu falei antes, não existe cura milagrosa. Então, é aos pouquinhos. E esse produto aqui, ele é carinho, ele custa R$70,00, se eu não estou enganada. Vem 125 ml. Eu estou usando quase um mês e usa bastante, gente. Usa muito mesmo. Então, você usando, porque eu tenho que usar ele depois do meu banho de manhã e depois do banho à noite, duas vezes ao dia. Então, realmente, você vai usar bastante o produto. Mas é um produto que eu acho que vale super a pena. E como vocês conseguem encontrar, de repente, você nem tem espinha, mas você tem a sua pele oleosa, é uma solução muito bagana. É um produto que eu amei, que eu acho que eu vou continuar usando, mesmo se o meu dermatologista trocar por outros. Eu vou continuar tendo esse aqui porque ele realmente deixa a pele muito bonita. O produto que eu estou usando, como eu falei para vocês, vem o sabonete, esse aqui, segundo produtinho. E de manhã, eu tenho um terceiro produtinho. À noite, eu tenho um outro produtinho. De manhã, depois daquele, eu uso esse aqui, que é também manipulado. Ele é um líquido, como se fosse também igual ao outro, bem aguinha, sabe? Não tem problema você passar um em cima do outro, era algo que eu também tinha dúvida. Não tem problema, cada um tem uma atuação diferente. E esse aqui, gente, ele vem nicotinamina, 1%, e a loção hidroalcoólica. De 100ml, esse aqui que eu fiz, é para uso de um mês também. E assim, gente, eu pesquisei na internet para poder contar para vocês exatamente como ele age. E olha, e esse aqui, gente, olha, é uma substância que reduz o ressecamento e melhora a textura, além de possuir ação anti-inflamatória. E assim, gente, ele é muito legal também. Ele realmente, assim, essa coisa de anti-inflamatório, a gente às vezes até entende, né, que vai desinflamar muito rápido. Mas não é tudo assim, gente. Mas ele é muito legal também. Ele também arde igual o outro, mas ele deixa a minha pele super sequinha. É algo que eu posso até dizer para vocês, gente, que eu estou preferindo usar esses produtos ao usar primer. Eles têm deixado a minha pele com uma textura muito lisinha. Isso é muito legal. E à noite, né, como eu estava mencionando antes com vocês, eu uso um outro como terceiro, né, na sequência. Eu uso um outro que ele é a base de enxofre. Ele vem numa embalagem de vidro, ele está bem no final, gente, porque eu tenho que voltar no meu dermato essa semana ainda ou na outra, no máximo. Ele está bem no finalzinho. E ele, o que é, né, ele é a base, como eu falei, ele é a base de enxofre. Ele tem a loção hidroalcoólica e sulfacetamina. Mas a base de enxofre, gente, o enxofre é muito, muito bom para a pele. E aí, eu procurei os benefícios dele, né, para contar para vocês. E aqui, ó, está envolvido na produção de colágeno, uma proteína que ajuda a manter a pele elástica e saudável. Promove a circulação, reduz a inflamação, ajuda na desintoxicação e promove o excesso de cura natural do organismo. Gente, assim, o enxofre tem feito um resultado muito bom. Qual é o problema desse remédio aqui? É que esse medicamento, ele tem, ele é, eu digo medicamento, gente, porque assim, ele tem cheiro de medicamento. Ele fede. Ele não é cheiroso. Eu vou dormir, aí, tipo, fica aquele cheiro estranho. O enxofre, ele realmente não tem um cheiro bom. Mas tem um efeito muito eficaz na pele. Uma coisa engraçada é que quando eu acordo, eu percebo que a minha pele está muito mais uniforme e muito menos vermelha. É claro que conforme eu vou usando os outros produtos, ela novamente volta a parecer mais vermelhinha e tal, mas ele, eu acordo com a pele assim, renovada. É impressionante. Ele me dá um efeito muito bom na pele e eu estou adorando. E assim, gente, eu sei que deve dar uma curiosidade quanto a preço desses produtos, né? Eles custam no máximo, gente, R$40,00, R$50,00 cada um. Esses produtos em si não são produtos tão caros, sabe? A gente tem a impressão de que são produtos super caros, aí vai e compra outro que é super caro e não é manipulado, não é específico para a sua pele. Mas não necessariamente é tão caro assim, então você pode fazer porque ele fica na faixa de produtos mais carinhos do mercado ou até mais baratos e dão resultado específico. Ou seja, você perde menos tempo, resolve o seu problema muito mais rápido. E por fim, amores, um segredinho que eu já contei antes é a água termal. Eu amo água termal, ela refresca a pele, é ótimo para você aplicar até depois de maquiagem, é impressionante como fica uma pele mais natural. Eu adoro água termal, né? Os benefícios do uso da água termal são acalmar a pele, refresca a pele, ele pode ser usado pós-sol, né? Por se refrescar. E, gente, previne o envelhecimento. Gente, eu amo água termal, eu tenho essa embalagem grandona aqui da Vichy. Tem várias no mercado de preços diferentes, mas essa daqui é uma que eu adoro. E, assim, não tem cheiro, é super prático, você aplica, deixa secar e já hidrata a sua pele, já cuida da sua pele. Eu não uso todos os dias por conta do tratamento que eu estou fazendo, tá? Mas eu costumo usar mais pela manhã do que à noite. Como eu estou aplicando o enxofre à noite, eu não estou querendo aplicar nada em cima para que ele faça o efeito dele. Então, eu estou deixando esse aqui mais para usar pela manhã, principalmente quando eu não vou aplicar maquiagem, que eu vou ficar em casa porque ele refresca e deixa a pele absorver, né? Todas essas coisas que eu estou colocando. Mas é claro, né, amores? Que, assim, não adianta você tratar fora o problema e não tratar o problema por dentro. Assim, gente, o meu dermatologista, eu posso dizer que é até chato com isso, porque toda vez que eu vou lá ele quer passar um comprimidinho, mas o comprimidinho é importante. Eu entendo, gente, não existe nada que você... Tipo, você está com a pele ressecada, não é só o hidratante, você tem que beber água, a sua pele está com muita espinha, não é só o produto que você vai aplicar que vai secar espinha, é a sua alimentação, é a água que você bebe. Então, beber água é sempre muito importante. Eu estou me esforçando muito, gente, para beber mais água nesse período. Mas eu estou usando também, né, tomando dois comprimidinhos. um deles é o de extrato de semente de uva. Ele tem propriedades antioxidantes e é maravilhoso. Eu estou adorando tomar. Eu comprei quantidade de um mês, o meu médico tinha me passado para três meses, mas eu comprei para um mês, porque como eu já vou voltar lá, se ele não quiser que eu continue com esse, eu posso trocar, não fiquei presa à fórmula do remédio. Então, mas vamos ver se ele repetir e farei mais um. Não é tão caro, eu acho que ele está em torno de 50 reais esse extrato de uva. Ele é muito bom para pele. Vocês podem procurar tudo isso na internet, tudo o que eu estou falando para vocês. Eu também pesquisei, então fiquem tranquilas, tudo é verdade, tá? E eu estou tomando um outro que o meu médico fala que é a famosa pílula da beleza. Existem várias fórmulas para esse comprimidinho. Eu já tomei algumas durante a minha vida, porque eu estou com esse meu dermatologista há bastante tempo e ele só, como eu falei para vocês, só usa produto manipulado para o pele, 90% das receitas dele é assim. E ele me passou esse aqui, que é o ESAI Nutrimand. Eu tomo uma cápsula por dia pela manhã, os dois, tá? Esse e o extrato de uva, eu tomo uma cápsula por dia. E os benefícios desse aqui, gente, para o organismo, é assim, ó. Vou ler aqui para vocês, né? Tudo pesquisado no Google. Ele hidrata profundamente a pele, promove efeito lifting oral e fortalece unhas e cabelos, retarda envelhecimento e proporciona a firmeza da pele. Gente, assim, realmente, só tem benefícios? Só tem benefícios. E como é médico que eu passo, você fica tranquila, né, gente? Então, assim, ele só tem benefícios para o organismo. E assim, eu gosto muito de tomar, eu já tomei antes, só que esse produto aqui, ele é bem caro, gente. Bem caro, assim. Ele custa cento e pouco, uma caixinha assim, né, um potinho com cápsulas para 30 dias. Ele é muito caro, mas ele é muito bom e é internamente. É algo que você não vê tomando um só, é algo que você não vai ver tomando, sabe, pouco. Você tem que ir tomando e fazendo um tratamento. Eu comprei também para um mês, porque eu não sei como é que ele vai proceder no mês que vem. Ele às vezes troca um ou outro, então eu preferi fazer apenas para um mês. Mas isso tudo, assim, gente, você tem que conversar com o seu médico para ver o que ele acha, se dá para você tomar ou não. Mas eu posso dizer para vocês que é algo que cura de dentro para fora e vale super a pena, assim. Eu nunca gostei muito de falar com vocês, como eu falei antes, né, sobre isso, porque são produtos manipulados, você vai ter que ir no seu dermatologista, mas, gente, qualquer tratamento que você vai fazer, você tem que procurar o seu médico, não tem jeito, né? Então você pode levar, anota esses nomes, se você tem espinha, se você está fazendo tratamento, que você está vendo que não está mudando ou se você está fazendo um tratamento muito pesado porque, como eu falei, às vezes a pessoa te passa um remédio muito forte e não é necessariamente bom para você, sabe? Ele faz uma coisa, mas ele prejudica tantas outras que não vale a pena, gente. Não é tudo pela beleza, sabe? Então você tem que ir tratando aos pouquinhos, não tem jeito. E, assim, anota os nomes, leva lá no seu dermatologista. Eu já passei por alguns até eu chegar no Jax, que é o que eu estou hoje. E, gente, assim, eu não gostava. Teve uma vez que eu fui que eu falei assim, olha, eu estou com espinha. A mulher pegou a lupa, olhou e falou assim, você vai usar isso e isso aqui de farmácia. E eu falei assim, eu já usei e não adiantou, não está funcionando. E ela falou assim, ah, mas você tem que usar porque é isso que vai adiantar. Mas eu já usei e ela não aceitava. E eu lembro até que eu comentei de tomar um remédio e ela falou assim, se você quiser, você pesquisa. Então, gente, pegue um médico que realmente cuide de você, que olhe para você e veja exatamente o que você precisa. E quando você usar, faça o tratamento certinho, porque também não adianta você culpar o médico se você não fizer o tratamento certinho, né? Então faça. Assim, eu estou sentindo uma melhora muito grande nas minhas espinhas. Não é algo que sai do dia para a noite, como eu mencionei antes. Aqui na minha testa, eu ainda tenho algumas espinhas no meio, mas em volta está melhorando muito. Uma dica até que o meu dermatologista me deu, que eu não lavo o meu cabelo. Eu lavo o meu cabelo todo dia, mas eu não lavo de manhã e à noite. Eu só lavo ele pela manhã. De noite é muito difícil eu lavar. Então, quando chegava a noite, como o meu cabelo é muito oleoso, ele ficava com aquela oleosidade aqui, então eu dormia com aquela oleosidade rente aqui ao cabelo, sabe? Então, eu passei a lavar essa parte quando eu estou lavando o meu rosto. Eu estendo para lavar um dedo, dois aqui do meu cabelo, para que saia essa oleosidade do meu rosto, para que ela não caia durante a noite no meu rosto. E está melhorando assim, gente, 90% já. E tem o quê? Três semanas que eu estou usando. Então, eu estou muito feliz com esse tratamento. Por isso que eu também quis dividir com vocês porque eu estou vendo o resultado e vocês vão ver toda essa evolução. Nesse mês agora eu estou indo de novo nele. Eu vou pegar outro, provavelmente, outras receitas. Eu não sei o que ele vai trocar. Depende do que ele vai encontrar no meu rosto de melhora, né? E eu vou vir contar para vocês de novo se vocês quiserem. Então, comenta aqui abaixo se vocês gostaram de conversar sobre isso. Eu posso, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, traz para mim que de repente eu conversando com ele até consigo esclarecer para vocês. E assim, gente, como eu falei, sempre você tem que procurar um médico que você se sinta confortável e que você veja resultado. Não é do dia para a noite. Então, vai tratando, vai cuidando porque você vai chegar lá. E assim, como eu falei, está sendo um conjunto, né? O remédio, a água, a minha alimentação que eu estou tentando tirar um pouco a gordura da alimentação. Tudo isso aqui, toda essa parafernália aqui e esses pequenos detalhes de oleosidade do meu cabelo que vinha para o meu rosto. Eu só estou sentindo ainda que eu estou com muita manchinha, sabe? Porque as espinhas estão secando e está ficando a manchinha vermelha. Mas eu acho que com o tempo, né? Provavelmente vai melhorar. Enfim, eu conto tudo para vocês conforme a evolução a gente vai vendo junto, tá bom? Eu estou muito feliz com o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado de conversar sobre isso comigo, de ver o que eu estou usando. Eu sei, é muita informação, mas aos pouquinhos a gente chega lá. Então, bota aqui embaixo se tiver alguma dúvida, sugestão, se vocês gostaram desse vídeo, se querem ver de novo. Espero que tenham gostado de tudo. Um grande beijo para todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!